Bala macia, atravessa o coco, vou apresentar para vocês agora uma bala doce, vai atravessar o coco, uma bala macia, vai atravessar o coco, estou ajeitando ela, vou colocar no jeito, vou bater o coco em cima dela e ela vai entrar no coco. Vocês vão curtir essa onda, pegando o coco, dar um jeito no coco e ajeitar ela no chão e puff it no coco, vocês vão ver, vai acontecer na frente dos seus olhos. Vou estar fazendo agora, para vocês, um, dois, três e, um, dois, três e. Aí está vendo o furinho do coco, viu, chegando um pouco para trás, mostrando a vocês, ela entrou no coco. Isso aí. Agora eu vou até chupar um, um abraço, fico todo mundo com Deus. Fui, Jorge Almeida e o YouTube, preciso de vocês, se inscreve no YouTube, precisa me ajudar eu. Vai lá, Kawai, no YouTube me ajudar, preciso de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.